Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uns personagens lindos para lhe contar uma história para vocês. A história do caracol, esse bichinho lindo aqui. Sabe onde ele mora? Ele mora no jardim, nesse jardim florido, porque a primavera chegou. Vocês sabiam que o caracol tem uma casinha no corpinho dele? A casinha está aqui dentro do corpinho dele. Ele coloca o corpinho dele dentro da casinha. Sabe para quê? Quando ele está com medo de algum bichinho, ele esconde lá dentro. Quando está chovendo também, ele esconde dentro da casinha. A casinha dele faz parte do corpo dele. Ele leva a casinha para lá e para cá. A história de hoje é sobre o caracol. E tem uma coisa diferente que hoje. Eu tenho uma convidada especial. É a Regina, minha amiga. Ela é professora. Ela é escritora. Ela escreveu um livro lindo. E agora, ela é flautista. Ela está aqui para ajudar a Tia Ilda a contar essa história cantada. É uma história diferente. Ela vai tocar a flauta e eu vou falar a história para vocês. Que chique, hein? Vai ser uma história muito boa. Então, vamos lá. Vamos começar a história. O caracol. O caracol viu uma joaninha. Uma joaninha voando. O caracol falou. Eu não sei voar assim. O caracol viu um vagalume. Um vagalume iluminando. O caracol falou. Eu não sei iluminar assim. O caracol viu uma borboleta. Uma borboleta se exibindo. O caracol falou. Eu não tenho tantas cores assim. O caracol viu uma abelha. Uma abelha sumindo. O caracol falou. Eu não sei fazer zum zum. O caracol viu uma libélula. Uma libélula tão bonita. Uma abelha sumindo. Uma abelha sumindo. O caracol falou. Eu não sou tão bonito assim. Mas vejam só. Mas vejam só. Falou o caracol. Eu tenho uma casa para morar. E uma família para amar. Eu tenho um ar. E uma família para amar. Vocês gostaram da história? Eu gostei muito, 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 muito. E gostei mais da participação da minha amiga, da Regina. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada, Edu, pelo convite. Beijos. Beijos da Tia Hilda.